Moradores do bairro das Graças, no Recife, mandaram vídeos para a nossa produção denunciando uma onda de assaltos no bairro. O mais recente foi ontem à noite na rua Gervásio Fioravante, perto da Rua da Amizade. O assalto, praticado por um homem no moto, foi registrado pelo circuito de segurança de um prédio da área, mas acontece quase fora do alcance das câmaras. Por isso aí não dá para perceber direito o roubo acontecendo, não. Mas os moradores dizem que o assaltante é o mesmo que tem agido há cerca de dois meses levando celulares e bolsas das vítimas. Semanas atrás, inclusive, um assalto foi filmado e esse aparece tudo com clareza. O ladrão não teve nenhuma dificuldade para roubar. Acompanhe comigo. O rapaz passeia tranquilo pela calçada usando o celular, ignorando completamente o risco de ser assaltado. No determinado momento, ele chega a parar na calçada. Na prática, é como se ele estivesse só esperando o ladrão chegar. E foi exatamente o que aconteceu. Um assaltante chega de moto e sem precisar muita conversa e intimidação, o rapaz vai logo entregando o celular e em seguida a carteira. Assim como este parecia estar esperando o ladrão, um segundo rapaz parece que chegou só para ser assaltado. Ele também entrega o celular ao ladrão, enquanto a primeira vítima vai embora. O segundo rapaz chega até a apanhar algo no chão e dar ao ladrão, antes de ir embora também. Bem, a turma fica facilitando para os ladrões. É fogo, viu? A Polícia Militar afirmou que o 13º Batalhão, responsável pelo policiamento no bairro das Graças, está ciente da demanda e que o comando do batalhão já está montando ações junto à Polícia Civil para prender o ladrão.